Os dados da destinação devem ser cadastrados na plataforma Contabilizando Resíduos. Criada pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo em 2021, a ferramenta servirá para a elaboração de políticas públicas voltadas ao setor. Até a tarde da terça-feira, 19 de abril, apenas oito municípios finalizaram o cadastro e 37 deram início ao preenchimento das informações e não concluíram. Outros foram notificados de que preencheram os cadastros com dados de 2022 necessitando de alteração. As iniciativas para a gestão de resíduos sólidos visam a preservação do meio ambiente, adoção de práticas sustentáveis e geração de emprego e renda à população. A informação sobre a realidade das cidades é fundamental para efetivar as políticas públicas voltadas à gestão dos resíduos sólidos. O Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos do Estado do Paraná é uma ferramenta de gestão e planejamento desse tipo de resíduo. Os municípios do Paraná têm até o dia 30 de abril para informar dados sobre a destinação de resíduos sólidos urbanos. O Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos do Paraná é um dos primeiros. O Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos dos Paraná é um dos primeiros. Obrigado.